Hoje eu deparei aqui com uma grande produção no Largo da Batata, aqui na região de Pinheiro. É uma locação de um comercial de uma motocicleta, como vocês estão vendo. Pessoal, essa região aqui, ela é dominada pelas agências de produção e agências de propaganda. Essa região aqui da Vila Madalena, Pinheiros, Largo da Batata, Faria Lima, Vila Olímpia, é um lugar onde saem as propagandas, os comerciais e as artes para as emissoras de televisão. Então, no mundo da propaganda, eu estou acompanhando aqui uma equipe muito grande de cinema que está fazendo essa locação aqui no entorno da Avenida Faria Lima. Como nós sabemos, a propaganda hoje no Brasil é uma das áreas que teve pouca crise, porque as empresas querem mostrar o seu produto, o consumidor quer ver a sua marca nas ruas. Então, isso daí é uma coisa muito importante, esses profissionais talentosos que estão todos os dias na rua fazendo este grande trabalho e depois, com muito sacrifício, editar e mostrar o conteúdo em 30 segundos, 50 segundos nas emissoras e nos canais de televisão. Obrigado por assistir! Legenda Adriana Zanotto